. 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 Eu não estou com o mesmo freio, mano. Malfé é disco. É freio é disco. Ficou, acabou. Ai, vamos ficar ali na frente ali, nesse pneu ali. Não pode, será? Acho que vai dar pra gente ver melhor, cara. Dá pra gente ver a corrida melhor.